Duas décadas após a Eco 92, o novo encontro está marcado, o Rio Mais 20. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável vai reunir no Rio de Janeiro, em junho do ano que vem, líderes de 193 países que fazem parte da ONU. A ideia é fazer um balanço do que foi feito para preservar o meio ambiente nos últimos 20 anos e discutir novas maneiras de desenvolvimento sem degradação ambiental. A discussão no evento não vai ficar apenas entre governantes. A sociedade também poderá participar na Cúpula dos Povos. E a preparação já começou. Hoje em Brasília foi o primeiro encontro Mulheres Rumo a Rio Mais 20, a sustentabilidade no feminino. A ideia é criar grupos de trabalho que vão indicar as prioridades para serem discutidas no ano que vem. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, destacou a importância das mulheres como liderança na mudança de comportamentos sociais, incentivando atitudes que ajudem a preservar o meio ambiente. A sustentabilidade deve ser entendida como um valor, ou apreendida como um valor para essa nova classe média brasileira e que, para que isso aconteça, nós precisamos da liderança das mulheres. E isso é muito focado, depois de vários debates, etc. Porque a sustentabilidade é uma pauta ampla. Então, nós precisamos ter foco. Então, nós precisamos ter foco. E aí